Ah meu Deus, Duda, não é por aí não, é aqui, Duda, é aqui, o buraco é aqui, abre o piziente, Guda, abre o piziente, Guda, ai meu Deus, ai meu Deus, Guda, o piziente não é o saco, Guda, o piziente é o... Olha o negócio dentro, Guda, o que tem dentro, o que tem dentro, Guda, o que tem dentro, Guda, o que tem dentro, Guda, ai eu pego ele, mamãe, eu pego ele, ai, ai, o que é esse, o que é esse, o que é, é o Titi, Duda, é o Titi, Sente o cheirinho do Rati, Guda, olha o cheirinho do Rati, olha o cheirinho do Rati, olha o cheirinho do Rati, Guda, cadê o Rati? Cadê o Rati, Guda? Cadê o rato? Acho o rato, Duda Ratico Cadê o rato, Duda? Olha o xilinho dele aí Olha o xilinho do rato aí, Duda Olha o tite aí, Duda O pijente do aniversário do rato Olha o oposante Ah, um tite Ah, um tite Ah, meu Deus, gente Mais um tite pra minha coleção Matigar os dedinhos do tite Ai, que dedinho É gostoso o tite que você tem Cadê o rato? Eu tô tintindo o cheiro do rato Deixa eu tirar o rato daí de dentro Matiga os dedinhos dele, Duda Pra ver se o rato sai daí Você tá tite, Duda Não fica tite, não Não O rato vai vir te visitar, tá? Às vezes vai pra mamãe dele Pra ele vir visitar você, tá? Tá bom? Beijo, beijo, beijo Beijo, beijo, beijo Matigando os dedinhos Fazendo massagem nos dedinhos do tite Fazendo massagem Hum, que delícia Hum, delícia Tchau, tchau 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 Tchau